E agora seguimos com a aula para identificação de bactérias gram-negativas. Em continuação, a aula que vimos há pouco de identificação de gram-positivas. Lembrando que as bactérias gram-positivas elas se coram através da coloração de gram com o cristal violeta ficando roxinhas ou azulinhas. Já as bactérias gram-negativas elas vão ser coloridas com a safranina. Então são bactérias que retém o corão de safranina durante a coloração de gram e elas contêm lipopolisacarídeos como é uma característica principal em sua morfologia. Temos algumas bactérias gram-negativas. Temos as Enterobacteriaceas muito conhecidas são a Escherichia coli, a Salmonella, a Shigella, a Klebsiella e a Essinia. Causam muitas infecções, intestinais. Temos outras também como a Neicélia meningitis que já passou a outro grupo, a Neicélia gonorreia que causa a doença sexualmente transmissível, Bordetella, Hemophilus, Vibrio, Pseudomonas, Moraxella, Helicobacter pylori, Campylobacter jejum e o Treponema pálido. As Enterobacteriaceas podem viver, podem estar no trato intestinal, elas causam diarreias, elas podem ir para as meninges, causam nas meningites, elas podem ir para os pulmões, causam na pneumonia, elas podem causar sepse, que é uma infecção generalizada. Elas podem saudar uma infecção intestinal, então elas causam, elas podem, elas têm uma diversidade de locais onde elas podem chegar e se colonizar. As Enterobacteriaceas são bacilos glonegativos, não esporulados com uma utilidade variável, podem ser imunomóveis, oxidados negativo e que crescem em meios básicos, ricos ou seletivos. Elas não têm muita exigência não. são anaeróbicos facultativos, ou seja, elas vivem ou não na presença de oxigênio, fermentam a glicose, constam em produção de gás, são catalase positiva e elas reduzem nitrato a nitrito. Passos para identificação das Enterobactérias. A gente faz o exame macroscópico, vista a olho nu e microscópico da cultura. Aí eu faço através, posso fazer também a morfologia através da coloração de grama, faço a prova de oxidase e o que a gente mais faz, as provas bioquímicas ou baterias bioquímicas. São alguns meios onde a gente vai estudar o comportamento dessas bactérias. Aqui eu tenho uma visualização das grã-positivas e das grã-negativas e um cartão para oxidase. Aqui macro e microscopia dessas colônias. Eu vou ver a pureza desse meio. Eu tenho mais de um tipo de colônia. Eu tenho um tipo sol. Eu vejo a presença se eu tenho no contaminantes e eu vejo a morfologia através de uma coloração de grã e a macroscopia dessa colônia. A microscopia direto com o grã, aqui a morfologia seria só macroscópica, então é o que eu enxergo como essa colônia se apresenta a olho nu. E aqui as capacidades tintoriais fazendo coloração de grã e a morfologia, né? Como é que elas se apresentam após coloração de grã. Aqui eu tenho um fluxograma sobre os testes que a gente faz para um tipo, para outro tipo. Então eu tenho bacilos grã-negativos, que podem ser fermentadores de glicose ou não fermentadores de glicose como fonte energética. Se eles são não fermentadores de glicose, lembrando que aqui a gente vai estar fazendo em águia maconca e em águia tigre. Fermentou o açúcar, ele vai mudar de cor. Aí eu faço oxidase, se ela for negativa, provavelmente eu estou lidando aí com a enterobactéria. Se ela for positiva, eu tenho uma classe, eu tenho três classes aí como suspeitas. Se elas forem não fermentadoras, oxidase negativa, eu tenho algumas suspeitas. Se foco oxidase positiva, eu tenho outras suspeitas. Então é tudo por eliminação. Aqui é a esterilização da alça ou do agulhão bacteriológico. Lembrando que a gente trabalha sempre no bico de bussing, porque a gente precisa dessa proteção em volta da chama. Aqui eu tenho os semeios diferentes, aqui os semeios enquadrantes, onde eu tenho múltiplas estrias. Aqui eu tenho quatro estrias, aqui três estrias, para a gente fazer isolamento de colônia e conseguir contá-las. Aqui eu tenho uma estria central, uma estria sinuosa simples. Aqui é onde a gente fura, penetra o meio, para ver geralmente motilidade, para identificar a motilidade do micro-organismo. Ou para a gente identificar a mesma capacidade dele naquele meio. E a gente tem os semeios que atingem toda a placa, bem mais do que isso. Isso é onde a gente semeia em várias direções, podendo ser feito com o suabe, ou com a alça bacteriológica, ou com a drigalski, ou qualquer outro tipo de alça. Aqui a gente tem um agama conque, com uma fermentação positiva e uma fermentação negativa. Aqui eu tenho dois tipos de micro-organismos diferentes em estrias múltiplas. Aqui eu tenho o agatig, com características, aqui eu tenho a lactose negativa, aqui eu tenho uma lactose positiva, aqui já é outro tipo de identificação, prova de lactose. E aqui eu tenho um brilho metálico com lactose positiva, aqui também. Aí aqui a gente já tem provas bioquímicas, começando pelo TSI, que é Trilion Suga, 3 açúcares e 1 sal de ferro. É o que compõe esse meio TSI, onde eu tenho 3 tipos de açúcares para ver qual é o que o micro-organismo prefere. E assim eu poder fazer identificações dele. Eu tenho glicose, lactose e sacarose depositadas nesse meio para ver o que o micro-organismo gosta. São meios diferenciais, né? Diferenciação e identificação de bactérias gronegativas. Onde na bateria de testes, eu vou ter aí o citrato. Esse tem vários outros testes, esses são os que a gente mais utiliza. Mas eu tenho o citrato, que contém citrato. Tenho o Agar-Sin, que contém sulfato e indol. E a gente consegue ver ainda, tem sulfato, eu faço a prova de indol e consigo ver a motilidade. Se é um micro-organismo móvel, seja flagelado ou não. Tem o TSI, que eu vejo a capacidade dele, qual é o açúcar que ele gosta para fazer fermentação. E eu tenho a ureia, que eu faço o teste de urease. A oxidase, ela é baseada na produção de uma enzima oxidada pela bactéria. Então aí eu vou ter fermentadores e não fermentadores e o grupo das enterobactérias. Como a gente viu lá no começo. Essa prova aí da oxidase. Tem a placa, né, o papel filtro. É uma placa de pé, tradicionar gotas de reagente no papel. No papel filtro, né. E com o auxílio de uma alça bacteriológica, eu vou pegar uma colônia e botar em contato com esse papel, contendo o reagente. O papel é branco ou levemente azulado. E se ele der oxidase positiva, ele vai dar uma cor roxa nesse papel. Oxidase negativa, eu não terei mudança de cor. As provas bioquímicas, a gente vai analisar o que aconteceu com elas. Se houveram mudanças de cores, se houve produção de gás, se o meio rachou. Tudo isso eu consigo ir identificando. Aí eu vou anotando numa tabela e depois existe uma tabela. Ministério da Saúde, os livros, onde a gente tem cada tipo de reação e possíveis bactérias que causam aquela reação. Então, a gente vai ver fermentação no TSI, né. De glicose, lactose e sacarose. Eu vou ver motilidade. Vou ver utilização de citrato como fonte energética. Tem também outra prova chamada de lisina, que eu posso utilizar. Produção de sulfeto de hidrogênio, que é um gás pretinho chamado H2S. Dá uma reação preta no meio. Produção de CO2, quando o meio racha ou quando o meio sobe. Eu tenho a prova da oxidase, a produção de indol e a produção de urease. Aqui eu tenho o meio citrato. Quando ele está positivo, ele fica azul e quando ele está negativo, ele fica verde. Nem sempre todos os fabricantes vão ter essa mesma cor, certo? Não tem uma cor tão intensa. Mas aí o que vocês têm que se atentar é, um meio sem semeio. Sempre deixe um meio sem ser semeado, para poder comparar com o meio quando você semeou. Se houve ou não há mudança de cor. As bactérias citrato positivos, elas crescem usando os sais de amônia que estão no meio, como fonte energética, né. Fonte de nitrogênio, liberando a amônia e consequentemente deixando o meio alcalino, que vai fazer com que ele mude de cor. A ureia, ele vai verificar a habilidade do micro-organismo e utilizar a ureia como fonte energética, formando duas moléculas de amônia pela ação da enzima urease. Essa amônia produzida, ela alcaliniza o meio, dando a cor rosa a esse meio. Então, negativa se ele ficar meio amarelado e positiva se ele ficar rosa. Então, uma urease negativa, uma urease positivíssima. Linda! O sim é um meio semissólido, ou seja, ele vai ficar como se fosse um gelzinho, ele não fica durinho, consistente, como os outros águas. Ele pode ser justamente para a gente conseguir identificar a motilidade. Ou não, né, dessas bactérias. E realizar a prova de indol, que é um reativo à parte. A gente pinga as gotinhas do reativo de indol, e se ele mudar de cor, ficando rosinha ou avermelhada, é positivo. Se ele continuar amarelinho, indol negativo, é uma prova a mais. Aqui eu tenho, ó, é uma bactéria móvel, provavelmente está aí flagelada. Está vendo a nuvem que ela forma em volta do pique de semeio? A gente vem com agulhão, não é aquela alça, é uma agulha só. Vem com agulhão, faz o semeio da bactéria. Se ficar assim, é uma utilidade negativa. Ficando assim, quer dizer que ela é móvel, ela consegue andar, né, por volta desse semeio. Então, aqui ela é móvel, aqui imóvel. O indol, a gente faz um procedimento de transferir o micro-organismo para o meio, sim, para já observar a mobilidade e a motilidade também. E aí eu vou ter, em cubo, né, todas essas, faz essas provas bioquímicas todas de uma vez só e vou incubar de 35 a 37 graus Celsius, de 24 a 48 horas. E quando for no final que eu leia, se ela é móvel ou não é móvel, eu vou colocar de 3 a 4 gotas do reativo de Kowalski e vou observar se há ou não formação do anel da cor rosa nesse reativo. Aqui eu tenho o método de Hougai, que é um meio mais caro, porém ele dá todas aquelas provas em um tubo só. Então, eu faço um semeio só e ele vem com escala para a gente ir comparando. Vem a escala assim e a gente vai comparando. Então, eu tenho um meio só que contém todas aquelas provas. Porém, qual é a dificuldade desse meio? As reações são muito pequenas porque cabem todas em um tubo só. Então, tem uma certa dificuldade na leitura das provas bioquímicas. Mas é um meio muito utilizado. Muito obrigada. E qualquer dúvida, estou às ordens no privado. Então, vamos lá.